E aí, bom, beleza galera, vamos fazer um vouzinho, estou aqui com o simulador Prepare 3D, primeira vez que eu estou gravando com ele E a primeira vez também que eu estou usando em uma gravação EasyDock, eu estava testando aqui, vamos ver se tudo vai correr bem Estou configurando aqui um vouzinho visual, eu acho que vai ser difícil, eu vou sair aqui de Samedan, aeroporto suíço, perto de Samorites Uma região cheia de montanha, então eu vou percorrer todo esse vale aqui, vou tentar, eu tracei aqui Tem aqui as coordenadas geográficas, mas eu não coloquei no GPS nada disso, vou fazer completamente visual Então, eu vou seguir aqui esses lagos, vou tentar seguir pelo vale aqui, contornar aqui as montanhas Aí, novamente, eu vou chegar em alguns lagos, vamos ver se eu vou conseguir passar por aqui E aí, quando eu tiver aqui uma fenda, um outro vale aqui, a gente vira à direita com destino alugando Sempre seguindo os lagos aqui, né? Vamos ver se vai dar certo Então, eu estou com uma aeronave de pequeno porte Uma aeronave MAULE E é essa aqui Essa aqui, ó MAULE M7 260C Daí ela aí Não coloquei nenhum tipo de cenário, nada Estou testando o Prepare 3D hoje pela primeira vez Configurei o EasyDoc aqui Tem a visão da esquerda, da direita Se eu quiser aqui no teclado, eu também posso configurar Mas eu não vou usar os rádios, nada Nem as agulhas aqui, nada Vou só mesmo seguir o visual É... usando aqui o... O Sky Vector, né? Então a gente vai decolar Pro A221, seguir os lagos aí Eu não sei como é que vai ser isso Estou usando um SciTech O Volante, o Quadrante e os Pedais, né? O Rudder Pedals Vamos ver o que vai dar então O Flap aí Colado a 21 O tempo está firme, porém Não está completamente limpo Vamos ver se isso vai atrapalhar esse voo visual No meio das montanhas é bem difícil Uma leve corrigida na proa aqui Durante a decolagem Levantar o nariz aqui Bom, aqui galera, vamos puxar já o mancho pra cima Recolhe flap Aqui a gente tem que subir muito Que é uma região cheia de montanha Muito chato Vamos seguindo aí, tem os lagos ali Pro A22 220 Opa É, amigo Seguiu o vale aí A gente vê que só vai subindo e subindo Só tem montanha pela frente Então você não pode parar de subir Bem desafiador Vamos ver se vai dar certo isso aqui Qualquer coisa eu volto Não pode abusar também da subida Se não Perde muita velocidade A gente não pode deixar estolar A gente não pode deixar estolar, né amigos Tem mais um lago à frente Só que um monte de nuvem Não consigo ver se tem o vale ali Não consigo ver se tem o vale ali É, teria que depois desse lago Talvez seja pela direita ali então Passando essa nuvem Não consigo ver se tem o vale ali E aí E aí E aí E aí E aí Espero passar logo por essa nuvem Para poder ver direito o caminho Essa nuvem está em um lugar bem estratégico Não deixar enxergar nada Lembrando que isso aqui é um simulador Em condições reais Com certeza Não é aconselhável o voo Desse tipo de voo Numa região dessa aqui Com esse tipo de nuvem Não dá É pedir para morrer amigo Bom, o segundo lago está ali então Vamos pegar direito Tem mais nuvem pela frente É um voo meio perigoso Meio não, totalmente perigoso Se fosse na vida real Eu não faria não Lembrando que eu não sou piloto real Eu sou apenas um Um amante da aviação E curte voar em simuladores Temos um segundo lago ali Daí a gente vai ter que ir pelo vale Sem muita referência de lagos O segundo lago estaria aqui Então A nuvem não deixa olhar Vamos Passar aqui Voar cegas um tempo Aqui nessa nuvem Tomara que tudo dê certo Vamos lá Uma aventura e tanto aqui Subir um pouco mais Aproveitar que embalou um pouco De velocidade ali Estamos A 90 mais ou menos 90 mais 90 mais 90 mais Não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, o lago aí deve ser esse então, seria esse. Agora eu tenho que seguir reto aqui no vale e não ver se é isso mesmo. Tchau. 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 Região de São Moritz, tem geleira para todo lado, estação de esqui. Depois eu vou virar a esquerda, tem que contornar aqui a montanha, né? Vai contornar aqui. Acredito que seja ali na frente, ali a... Seguindo o vale ali à esquerda, né? Tchau. 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 Primeiro o lago aqui, depois as montanhas Então contornando a gente tem que avistar esse lago aqui Exatamente, o lago está ali na frente Exatamente, o lago está ali na frente Exatamente, o lago está ali na frente Então depois dos lagos É, depois desse lago vai ter um lago bem maior aqui Tipo um rio mesmo, quase E aí a gente vai entrar direito Mas primeiro vamos passar por esse lago aqui Esse primeiro né Vamos seguir a água E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma região super bonita né Você imagina só se tiver um foto real aqui Uma paisagem real né Diminuir um pouquinho a potência Tão um pouco E aí 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 Vamos lá E aí Vamos lá Vamos retornar aqui Vamos retornar aqui Seguir o lago Pra ver a hora que vai entrar direita aqui Né Nessa parte aqui Antes da bifurcação do lago Aqui Esse Y Antes de chegar no Y A gente vai virar direita Então O destino alugando A gente vai virar direita Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí uma panorâmica então De um voozinho na Suíça No Preper 3D galera No Preper 3D Bom, ali então a gente chegou na bifurcação Do lago Ali ó Mais pra frente ali tem a bifurcação A gente vai ter que entrar A direita Conforme o nosso Sky Vector aqui Antes da bifurcação Entrar a direita então E aí é pra ver um pequeno laguinho Logo que a gente contornar a direita Aqui é pra ver esse laguinho E um grande lago Ao fundo Vamos ver se vai dar certo isso aí Vou entrar mais ou menos Vamos ver aonde seria isso Um pouco mais pra frente Né Prestar atenção agora Se é a direita talvez ali Então né É, vamos entrar ali Aquela fenda ali a gente entra A bifurcação A bifurcação tá logo aqui na frente Né, ó O Y tá aqui Então a gente vai virar as direitas As direitas A bifurcação tá logo aqui na frente É, já dá pra avistar o lago É, já dá pra avistar o lago ali Ao fundo Então é aqui mesmo galera Vamos virar aqui É pra ter um pequeno lago E o lago maior ao fundo Né, o pequeno lago Deve estar logo aí Então vamos ver se a gente avista O pequeno lago Que seria esse aqui, ó Ah, não tá dando pra ver, né O mouse Deixa eu capturar o cursor Vamos ver agora Ah, agora dá pra ver Então o pequeno lago tá aqui E aí o lago maior aqui É isso aí, ó O pequeno lago está aqui então, ó E o lago maior ao fundo Então estamos no caminho certo E a bifurcação que eu tanto falei É essa aqui, né Então aqui o rio sul O lago segue pra direita Ou pra esquerda Seria essa parte aqui, ó Pra direita e pra esquerda Então antes de chegar aqui Na bifurcação Pegamos a direita aqui Bom, logo depois do pequeno lago Tem o lago maior E aí já vem uma pequena bacia Aqui, né Que já vai estar de frente Pro aeroporto de Lugano Bom, logo depois do pequeno lago E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas já vi bastante coisa sobre isso na internet. Então o pessoal pega um mapa desse aqui. No caso aqui é o Sky Vector. E você segue as referências visuais. Como a gente está fazendo. Então a gente está mais ou menos aqui agora. Passando esse lago aqui agora. Estamos nesse lago. E a gente vai procurar mais ao fundo ali uma pequena bacia. Que é essa aqui. Onde está esse amarelinho. Do lado desse amarelinho aqui. Uma pequena bacia para a gente já... Pegar a proa do aeroporto de Lugano. Vocês vão ver que o aeroporto está em um lugar bem legal. O pozo acho que vai ser bem bacana. Um cenário bem bonito. Apesar de ser o cenário default. O cenário original do jogo não tem nenhum... Nenhum add-on. Está bem cru mesmo o cenário. Mas mesmo assim é bonito. Vocês vão ver. O pre-perd está bem bonito. Então a pequena bacia. Essa aí é a frente aí. Então a gente passando essa pequena bacia. A gente vai rumo para o aeroporto. Então a gente pega a direita. E é para avistar o aeroporto lá. Tudo visual. Não tem nenhum rádio auxílio. Nada disso. Tanto que o lago ao fundo. Aqui ó. Esse lago ao fundo aqui. A gente já consegue até ver. É esse ao fundo aqui ó. Então a gente já está vendo até... O lago que vai dar... Que está aqui no caminho, né. Então vamos ver se a gente não vai perder também as referências aqui. Tomar um pouco de cuidado. Vamos lá. A bacia está aqui então. É para ter um laguinho depois da bacia. Vamos ver aqui. É esse laguinho aqui. Será que a gente já vai ver o aeroporto aqui ou não? Logo após o laguinho tem que ter o aeroporto já, hein. Então o laguinho está aqui. O aeroporto tem que estar ao fundo aqui, amigos. Tchau. 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 Vamos pegar um pouco a direita aqui Para poder visualizar aqui Está de boa aqui? Está uma montanha na frente, mas tudo bem Aqui o aeroporto Olha lá galera, estamos em Lugano Aí o bicho aqui Maravilha, então vamos fazer a volta Pousar ali na... Qual que é aquela ali? 0,1 no raiz Ah, deve ser o 0,1 Então vamos diminuir já aqui Vamos pôr os pés no Rudder Pedals Os pedais de Rudder Já pus os pés aqui Para controlar melhor Vamos então mudar Fazer a volta aqui Vamos abaixar aos poucos A altitude Um pouco de potência aí Um pouco de potência aí Vamos fazer a volta aqui então Aviãozinho Maule Se cortou bem No meio dos vales suíços A aproximação meio esquisita Mas está valendo Tirar bem o motor aqui Porque está meio rápido ainda Vamos lá querido Não sai muito Isso Está calma nessa hora Opa Opa, opa Opa, cavalinho Segura Aí Aí Bom, não foi aquele pouso Né, amigos Mas Isso Aqui acho que é A pista para liberar Vamos ver aqui É, deve ser Meio esquisito aqui, né Mas tá bom Na verdade a pista para liberar era essa aqui Cortou um caminho, galera Vamos ali para os pátios Se você instalar um cenário legal Fica bem melhor, né Aí você consegue Enxergar tudo bonitinho Mas, bem legal Deixa eu dar um pause aqui Para a gente ver o replay Vamos ver se dá certo E ver o replay Instante e replay Opa Um instante Espera aí Será que dá para fazer antes disso? Um 150 Vamos ver Dá Dá sim, amigo Ai Que legalzinho Nossa Foi meio doido esse Essa aproximação foi bem doida Vamos ver Vamos ver Vamos ver como foi o toque no solo Foi meio pancadeiro, né Não foi muito suave, não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah Tinha que ter saído ali Tinha que ter saído ali Já à esquerda Dá para ver Dá para ver muito bem Mesmo Mesmo porque esse avião aqui Ele 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 fica empinado, né Então Para enxergar na frente Para enxergar na frente fica ruim Vamos ver Vou dar uma olhada aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dá para ver Bom A gente pode parar ali na frente mesmo Bom A gente pode parar ali na frente mesmo Deixar ele virado para cá Deixar ele virado para cá já Não foi a melhor estacionada que alguém podia fazer Mas Tá bom 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 Então esse foi O vouzinho então Na Suíça Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo Falou rapaziada Fui